Como é que não dá mais? Se tá errado a gente ajeita, dá pra consertar Mal começou e já tá programando terminar Pé esquerdo não ajuda Tira o status de solteira Me assume logo de uma vez E para com essa besteira E daí que tem só um mês Casal de ano não faz o que a gente fez Fala se tem no mundo Alguém que dá mais certo do que eu Me fala um beijo que deu liga com o seu E esse eu sei O meu Fala se tem no mundo Alguém que dá mais certo do que eu Quem tá sofrendo agora porque não te sabe E esse eu sei Seu ex Fica comigo de uma vez Segura, DJ Segura Tira o status de solteira Me assume logo de uma vez E para com essa besteira E daí que tem só um mês Casal de ano não faz o que a gente fez Fala se tem no mundo Alguém que dá mais certo do que eu Me fala um beijo que deu liga com o seu E esse eu sei E esse eu sei Qual o ex O meu Será que tem alguém que presta mais que eu Será? Eu duvido, irmãozinho Me fala um beijo que deu liga com o seu E esse eu sei Qual o ex O meu Fala se tem no mundo Alguém que dá mais certo do que eu Quem tá sofrendo agora porque não te satisfez E esse eu sei Seu ex Sejam Marcos e Danilo Eu quero ouvir assim, ó Bem forte com a gente assim, vem Bem forte Fala se tem no mundo Alguém que dá mais certo do que eu Me fala um beijo que deu liga com o seu E esse eu sei Qual o ex Um beijo Mais ou menos assim Fala se tem no mundo Alguém que dá mais certo do que eu Quem? Quem? Quem tá sofrendo agora porque não te satisfez E esse eu sei Quem é? Seu ex E sejam Marcos e Danilo E esse eu sei Quem tá sofrendo agora porque não te satisfez E esse eu sei Que eu sei Que eu sei Que eu sei Que eu sei Quem tá sofrendo agora porque não te satisfez